E por falar em clássico, agora o futebol, logo mais às 8h30 da noite na Arena Batistão, tem o primeiro clássico do ano, Sergipe Confiança. O jogo é válido pela terceira rodada do campeonato sergipano. Um duelo que mexe bastante com as emoções dos torcedores. E o repórter Lucas Moura foi às ruas da cidade saber como está a expectativa entre os torcedores para essa grande partida de hoje. Põe aí na tela do BG. Hoje é dia de clássico maior, Sergipe Confiança. A partir das 8h30 da noite na Arena Batistão, entram em campo para uma super disputa. Nada mais, nada menos do que os dois últimos campeões do estado. E nós viemos às ruas de Aracaju para saber como é que está a expectativa dos torcedores das duas equipes. Com certeza o Sergipe vai ganhar, né? Se Deus quiser, vamos ganhar de 2 a 0. Confiança, é claro. Vamos ser campeão de novo. Vai ser tudo de bom para Sergipe trazer novamente o título para o Confiança. É o jipão de 3 a 0 porque tem mais títulos e nós vamos ganhar de novo. Confiança, de certeza. Oxe, vai dar 3 a 0 por Confiança e sem para lá. Não tem dúvida quem vencerá, quem tem mais título consecutivo no estado de Sergipe, quem é? O grupo de torcedores do Sergipe. Para cá será de 2 a 0 porque é que isso é luxo. É que só tem Sergipe no estado de Sergipe e ele acabou. Confiança, que a gente ainda não perdeu no campeonato e vai ser de 3 a 0. Jipão e Dragão estão com campanhas muito parecidas no Sergipano. Ambos possuem duas vitórias em dois jogos até o momento no estadual. Sergipe é o atual campeão. Em 2021, chegou ao seu 36º título. Por outro lado, no ano anterior, a taça ficou com o Confiança, quando comemorou o 22º campeonato. Já deu para perceber, né? Rivalidade é o que não falta para tornar esse duelo ainda mais emocionante. E olha, no futebol, dizem que clássicos se definem nos detalhes. É um jogo diferente onde existem muitas estratégias. O técnico Luizinho Lopes revela que postura o time deve ter em campo para tentar vencer o Sergipe esta noite. É um joguinho entre muita raça, muita gana, muita disposição. É um jogo que tem que envolver muita gana, muita vontade de ganhar. Independente das questões estratégicas, técnicas, você tem que colocar literalmente o coração na ponta da chuteira para que seja o ingrediente que possa fazer a diferença. E aí, continuar no topo da tabela. A gente tem que ter o objetivo de entrar em campo para vencer, buscar os três pontos e agora não será diferente. Então, o objetivo de estar liberando o campeonato. Estão aí as dicas. No Sergipe, a expectativa também é grande para o maior clássico do nosso futebol. O zagueiro Alexandre Lazzarini está confiante na vitória e diz que o time já estudou bem o rival, viu? Põe aí na tela do BG. A gente já tem a sabedoria um pouco do nosso adversário, já conhece alguns jogadores remanescentes, sujeitos de jogar. Então, eu acho que a gente tem que tratar aí, mais uma vez, como todo clássico, uma final. E é muito importante esses três pontos para a gente, para nos dar moral aí para a sequência do Campeonato Sergipano e também para os nossos adversários na Copa do Nordeste. E olha, amanhã, claro, vocês vão conferir o resultado desse jogão de bola aqui no Balanço Geral, amanhã, no quadro Balança Rede. Então, todo mundo na expectativa, claro, todos nós aqui torcendo para os times sergipanos, né? Não temos partido, estamos torcendo para essa grande festa aí do futebol, que é esse grande clássico.